Tá fazendo o que em casa? Por acaso está doente Ver TV é deprimente, não tem nada mais sem graça Bom de noite é ir pra rua, mesmo quando está chovendo Eu que nunca me arrependo, tá errado eu tô fazendo Vai saber o que é normal, só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Vinte caixas de cerveja, um barril de puro whisky Quilos de carne vermelha, vi que longe não se arrisque Não importa onde esteja, é sempre onde tem mais barulho O maior cheiro de bagulho, disso eu me orgulho Vai saber o que é normal, só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Consequência qualquer coisa traz Quando é bom nunca é demais E se faz bem ou mal, tanto faz 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 Tá fazendo o que em casa, por acaso está doente Ver TV é deprimente, não tem nada mais sem graça Bom de noite é ir pra rua, mesmo quando está chovendo Eu que nunca, por acaso está doente Eu que nunca me arrependo Eu que nunca me arrependo Tá errado Eu tô fazendo Vai saber o que em casa, por acaso está doente Só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz Mal Consequência qualquer coisa traz Quando é bom nunca é demais E se faz bem ou mal, tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz